Fala aí meus amigos, sou o Flávio, que tá a base do canal aqui, se faz é que não paga, tudo bem com vocês? Ó, tô muito feliz, esse vídeo, não sai desse vídeo aqui gente, não vou nem pedir vocês pra compartilhar, nem pra se inscrever, nem pra curtir, mas veja esse vídeo. Esse vídeo pra mim é um dos melhores vídeos que eu tô fazendo na minha vida, é um vídeo muito importante, é onde eu vim te dizer aqui, né, do fundo do meu coração que você vai conseguir avançar. Vamos colocar um depoimento de uma seguidora nossa, são diversos depoimentos, mas essa como a gente já tem um pouquinho de afinidade, ela permitiu que eu postasse isso pra vocês, e tudo que ela fala é muita realidade, é muita verdade, eu tive o prazer de conhecer, né, como outros seguidores que a gente acaba virando uma família, mesmo não podendo abraçar, e é isso aí. E eu quero dizer pra vocês uma coisa, a gente, né, vocês não sabem, diariamente, praticamente, quase todo dia, né, eu recebo ligações de empresas, ligações de cursos online, não sei se vocês sabem o que é isso, de pessoas que querem fazer parceria pra que eu venha ministrar curso, que venha pegar meus vídeos e, sinceramente, primeiro porque, graças a Deus, né, o Senhor me deu um trabalho, eu tenho certeza que foi Ele que me deu, e segundo porque eu não posso sair da minha identidade com vocês. E muita gente entra lá, né, e fala mal no meu canal, né, eu deleto, claro, né, que não vou ficar dando, né, ouvido pra derruela, né, até porque a gente perde o nosso tempo aqui pra fazer isso com muito carinho, pra chegar alguém lá, né, e tentar, né, falar besteira, então a gente nem aceita isso, né, deleto. Mas onde eu quero chegar? Na nossa vida é o seguinte, tudo é uma comparação, você pode fazer comparação com diversas coisas pra vida, então, se você for inteligente, né, você vai entender o que eu tô te falando, né, vamos fazer de conta que cada um de nós tem um celular, né, qual é a função do celular? É ligar, não é isso? Então, no ciclo da vida, na caminhada da vida, né, você vai ligar, o que é ligar? Você vai crescer, vai trabalhar, vai manter sua família, só que o telefone, gente, ele tem vários aplicativos, você pode pagar suas contas, você pode tirar foto, fazer vídeo, você pode fazer montagem, muitas coisas, e é isso que eu vim te convidar pra você escolher, seja um telefone com diversos aplicativos, tá? Bota isso pra fora, né, bota pra fora o que Deus tem colocado dentro do seu coração de amar o seu próximo, de você fazer o bem, de você ir na casa de alguém e você observar que a pessoa tá passando por um momento difícil e você levantar a cabeça dessa pessoa, deixa eu te falar, você tem condição de fazer isso. Flávio, tô passando por um problema pior do que o da pessoa, você tá aqui nesse mundo pra trazer uma mensagem de amor e paz, não adianta, não vem aqui só de passagem, não seja um telefone só pra ligar pra sua família, entendeu? Não seja um telefone só pra apoiar folhas, né, da sua mesa que voam, porque tá usando de maneira errada. Então, use sua vida de maneira correta, tá? Vou colocar o depoimento de uma seguidora nossa, a gente tem muito carinho, a gente não desiste do que a gente tem falado, do que a gente tem, né, ministrado, pegado, porque nós temos diversos seguidores que a gente tem impulsionado. Nós temos, né, como referência de família, nós temos como referência, né, de vida financeira, nós temos como referência, né, de alegria, de gente que quer, né, ajudar o próximo e tudo isso eu posso te falar sem medo de errar, toda hora e toda hora, seja dada ao Senhor. Flávio, que tá a base, não é nada, nada. Eu acordo de manhã, eu peço a Deus pra um de minha mente, eu coloquei isso aqui hoje, vai ir pro módulo 4, eu vou ensinar vocês a rejuntar, a pintar, a fazer impermeabilização, tudo isso de graça. Então, gente, acredita na proposta do nosso canal, a gente tá aqui somente pra isso, impulsionar vocês. Hoje o meu canal, né, é um dos melhores canais de 2019 de gente que faz, né, de passo a passo, mas eu vou te falar algo do fundo do meu coração. Se eu puder salvar 10 vidas, com tudo que eu construí no meu canal, 200 mil seguidores, Facebook bombando, eu trocaria. E o Senhor sabe o que eu tô te falando, isso aí é do fundo do meu coração. Eu trocaria tudo isso que eu tô vivendo hoje, relativo ao meu canal, se eu pudesse salvar 10 vidas. Vidas que tá passando por momentos difíceis, vida que tá passando por depressão, sem vontade de viver, casamento destruído, filho nas drogas, trocaria tudo. Sabe por quê? Porque cada dia, né, que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo como ser humano, a gente vai aprendendo mais de Deus, a gente sabe que nessa caminhada da vida, eu não vou ser um celular, um xing-ling, né, eu quero ser um iPhone, é outro telefone, eu quero ser um telefone bom pra impactar as pessoas aí e mostrar que existe sim uma loja aqui no Tônia. Veja o vídeo aí da nossa seguidora, que Deus abençoe vocês, é do fundo do meu coração, acredita na proposta, tem muita coisa nova pra vocês aí. Boa tarde, gente, boa tarde, grupo, boa tarde, família. Daqui se faz, aqui não paga. Eu me chamo Vânia, moro na cidade de Barbacena, Minas Gerais, e vim aqui porque eu não podia deixar de compartilhar com vocês o que que tá acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Sou mãe de três filhos, sou casada, tenho 12 anos de casada, e em abril a gente teve a oportunidade de conhecer essa família, a Carla e o Flávio. Eles vieram aqui numa oportunidade que eles tiveram, e foi assim, um milagre que aconteceu na nossa vida. E foi num domingo, e no sábado, meu marido recebeu a notícia que ele tava desempregado. E eles apareceram num domingo. Então, assim, a gente tem muito o que agradecer, sabe? Deus manda pra gente anjos através de pessoas, né? E foi isso que aconteceu com a gente. Então, assim, eles vieram, eu já acompanhava o grupo, né? Do Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. Sou apaixonada com qualquer tipo de artesanato, com qualquer tipo de... O que eu puder botar a mão na massa, eu vou botar, entendeu? E eles vieram, né? Já tô acompanhando já faz um tempinho, por causa de uma porta celeiro. Eu encontrei eles no YouTube e comecei a seguir, e eu falando com o Eduardo, Eduardo é uma família abençoada, Eduardo. É uma família que é meu marido. É uma família que ensina de graça, entendeu? Não pede nada em troca. Eles abençoam vidas. Eles são os anjos que Deus mandou pra esse mundo tão difícil e tão complicado que a gente tá vivendo hoje. E eu não podia deixar de passar aqui e falar com vocês, gente, acredita, acredita, porque... Não é mentira, não é, entendeu? Eles existem mesmo, eles são anjos mesmo e eles fazem o bem mesmo, entendeu? Eles são pessoas abençoadas que Deus botou no mundo. E eu quero agradecer também a Bitamaki, que assim, formas maravilhosas. Eu tô apaixonada. Cada uma que sai eu fico apaixonada. Eu já quero botar na casa inteira. E, assim, são formas excelentes da gente trabalhar, sabe? De primeira qualidade. E não são formas caras. O atendimento deles é excelente. A entrega é rápida, entendeu? E é produto de qualidade, gente. Eu não tô aqui fazendo... Pra ninguém, pra ninguém, entendeu? Eu tô falando o que eu tô vivendo. Tô passando pra vocês o que eu tô vivendo. Então, de abril pra cá, nossa vida mudou por completo. Então, a desempregado, eu, né, larguei o emprego pra cuidar dos meus filhos, né? Eu fiz essa opção e agora me veio essa gratificação de poder trabalhar dentro da minha casa. Eu estou fabricando placas de gesso 3D com as formas da Bitamaki. Que a gente tá vendendo, a gente tá produzindo, a gente tá tentando... A gente tá tendo que aumentar a nossa área aqui. Eu trabalho dentro da minha casa. Eu cuido das minhas crianças. Dentro da minha casa, desculpa. Dentro da minha casa. E eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu tô fazendo comida. Eu tô... E tô fazendo as minhas placas, entendeu? Então, assim, eu vim aqui pra falar com vocês. Pra vocês acreditarem mesmo. É verdade sim, você tá trabalhando dentro da sua casa. É verdade sim, a gente que é mulher. A gente botar a mão na massa, a gente fazer. Porque é muito fácil. Eu sou prova viva disso. Então, hoje eu estou com uma renda extra. Graças ao canal A Que Se Faz A Que Não Paga. A família A Que Se Faz A Que Não Paga. A tia Carla. Ao tio Flávio Mágico, que meus filhos chamam ele assim. E a Abitamac, que sabe que tem ajudado a gente, né? E eles ajudando o Flávio, né? Em Maricá. E a gente vai avançar. E eu tô junto nessa. E eu vou crescer mais ainda. Porque eu tenho fé. Eu tenho Deus no meu coração. E vamos que vamos. Eu só tô aqui pra agradecer. Agradecer, 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 agradecer. Vou morrer agradecendo. Gratidão. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida. Vocês são os meus incentivadores, tá? Muito obrigada a família A Que Se Faz A Que Não Paga. Muito obrigada a todos os participantes do grupo. Que é cada coisa maravilhosa também. Tamo junto. Vamos pra frente. Obrigada, Abitamac. E beijo no coração de cada um. E acredita, gente. Acredita. É possível, sim, você ganhar dinheiro dentro da sua casa. Eu estou ganhando. Nós estamos ganhando. Tá? Beijo no coração de todo mundo. Valeu. Obrigadão, tá? É isso aí, meus amigos. Muita felicidade. Muita emoção. São diversos ensinamentos do nosso canal. E toda honra e toda glória serão dadas ao Senhor. Ele tem ungido a minha mente a cada manhã. E eu passo tudo isso pra vocês de graça. Acredita na proposta. Declara sobre sua vida toda a sorte de bênção do Senhor. Toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Dizer pra vocês que vocês vão avançar. Porque tudo é possível naquele que nos fortalece. Tenha fé. Acredite na proposta. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês, seguidores. Hoje a gente tem avançado muito. Vamos chegar a 200 mil seguidores, gente. Então, eu agradeço muito a Deus. Agradeço a minha família que está comigo nesse projeto. E agradeço a vocês, seguidores, que amam o canal. Muitos de vocês estão conosco desde o iniciozinho. E eu posso falar todos eles. Se sinta aqui abraçado por nós. Amado por nós. Família que se faz e que não paga crescendo a cada dia. Muita paz.